Esquenta Jovem Pan Espímpulo, você sabia que a promoção Use Elo voltou? Eu já estou participando pra concorrer a urselos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra a partir de 30 reais no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um raspe e ganhe Elo e descobre se ganhou. Gostou? Ah, não perde tempo, hein? Cadastre o seu cartão Elo, aproveite. Um abraço da Elo pra você. Vai na sua, vai com o Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Participe. Esquenta Jovem Pan Que maravilha, fez, Elo? Olá, pessoal. Março, abril, maio, junho, julho. Depois de todo esse tempo, estamos de volta com o Esquenta Jovem Pan, Fausto Favar. Estamos de volta, Março Espímpulo. Espímpulo, eu confesso que estava melhor quando estávamos no escuro, entendeu? No escuro, o telespectador não se assustava tanto, entendeu? E aí, Pipa, beleza? Tudo tranquilo. Algumas notícias ruins com esses números da Covid e tal, mas nesse período driblando as coisas ruins, o Esquenta está de volta e separamos o material pra tentar alegar um pouco o domingo da rapaziada, Fausto Favar. O nosso lema é ousadia e alegria, entendeu? E alguns quilos a mais também. Isso não tem a menor dúvida, entendeu? Pesa Deus, hein, Favar? Muito obrigado, viu, Espímpulo. Pesa Deus. Ixi, mano. Está começando o Esquenta Jovem Pan e você está convidado pra participar conosco através do WhatsApp, código 11931-2620, código 11931-2620. Se você tiver um vídeo engraçado e quiser participar, tudo relacionado ao esporte, hein, pode enviar o vídeo através do WhatsApp. O pessoal nos acompanha no AM, no FM, no YouTube e na Panflix, Espímpulo. Aliás, está bombando, hein, Favara? Você já baixou o aplicativo no seu celular e no seu tablet? Na Apple Store, na Google Play, é facinho e não precisa desembolsar nada. Você que é muquirana, pula o portão pra não gastar o trinco, você não vai gastar nada, é de graça o melhor conteúdo, ó, na palma da sua mão. Vem que o show está começando, o Esquenta Jovem Pan está no ar. É, vem. Esquenta Jovem Pan. Fausto Favara. Fala. Durante esse período todo, sem jogos, né, a gente ficou separando alguns temas, né, a bolerada fez muita live, cantor fez muita live, aliás, isso ajudou muita gente, Favara. Muita gente, né, os caras com a cabeça vazia, o Esquenta era o quê? Era se divertir, né, Espímpulo? É verdade. E nesse isolamento, devido à pandemia, o novo coronavírus, os jogadores não perderam a oportunidade de aparecer nas redes sociais. A onda do momento se chama TikTok. Você tem isso aí? Tem. É? Tem. Você até imagina, né? É, e alguns clubes do futebol brasileiro, como o Palmeiras, criaram contas nessa nova rede social. O Verdão não perdeu tempo, fez Patrick de Paula e Gabriel Menino soltarem a voz. Ah, e lá, você é comigo! Se liga, Gabriel Menino e Patrick de Paula, vão participar aqui do Esquenta. Vamos lá, moçada! Minha linda morena, você é minha perfeita, minha mariqueta, a beleza de natureza. Como eu te amo, como eu te quero, todos meus sonhos, é... que figuras e além de cantarem as revelações do Palmeiras também mostraram muita ginga. E o palestra colocou todo mundo pra gingar pra dançar. Confira a molecada no Verdão. Tic-tac, eu lembro daquela tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado no banquinho conversando, tocava no estádio de futebol, isso não gostou? Faz uns 4, 5 anos, já não é da sua época não tocava lá na praça, no coreto não tocou lá no coreto mas a sensação mesmo é Gabriel Verón. O garoto a joia do Palmeiras atingiu 300 mil seguidores em poucos dias. Dá uma olhada uma olhada nisso aí, ó. Uma bem bonita, porque tu sabe que a primeira impressão é a que fica e o meu pai é bem chato. Tá bom, tá bom. Tu tá indo aonde com essa roupa? O meu trofou que a gente vai conhecer teus pais? Sim, mas não desse jeito. Então tu falou que a primeira impressão é a que fica, então teu pai tem que respeitar a minha história dele nisso, pô. Ai, 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 meu pai é bem chato. Ah, chato é me marcar. O que que tá dentro dessa tua bolsa? Tô levando meus títulos pra mostrar pra tua família. E ó que aqui tô levando só as medalhas. Como assim só as medalhas? Os troféus tão mandando num caminhão. Os caras do Palmeiras tão cheio de graça, hein? Todo mundo virou youtuber, até o prof e professor Luxemburgo entrou na onda. E virou um Ana Maria Braga por um dia, né? Mas quem seria o louro do José do Luxemburgo? Vamos acompanhar o Lux aí, passando uma receita. Que irão fazer agora hoje, domingo, lagarto recheado. Ixi, mano. Então, o meu lagarto recheado, o que acontece? Eu já abri no meio. Pra que que você faz isso? Você quer poder aqui penetrar um pouco do... O tempero. Isso aqui é tira de bacon. Duas cenouras. Olha ele todinho. Aqui tá com todo aquilo que eu falei pra vocês do bacon, da calabresa, da cenoura. Coloca ele aqui. Aqui, ó. Agora eu vou deixar na temperatura mínima. Bem baixinho. Aqui agora, ó. Desliguei todo o forno. E agora eu mantenho aqui. Só aquecido, só. Só pra aquecer. Achei ele aqui aquecendo. Vai entender. Ele continua cozinhando por dentro. Pouquinho a coisa. Mantenha a caloria, tá vendo? Já tá pronto. Tirando ele agora. Agora ele tá pronto. Botando aqui em cima aqui. E aquele plantinho aqui. Beleza? Pronto. Vou cortar os barbantes aí. Agora aqui, ó. Vai pra mesa. Vai pra mesa. Primeiro prato. Primeiro deles. E o segundo deles aqui, ó. Vou improvisar porque não tinha um pratinho maior. E bem temperado. Bem molhadinho. Não tem nada seco. Agarro bem feito. Os rivais não ficaram pra trás. O Corinthians anunciou o retorno do atacante Jô. com uma publicação no Tik Tok. Alô, fiel torcida. Aqui tá falando o Jô. Chegou o grande momento no qual eu desejava muito. Ia voltar pra casa. E eu estou de volta. Agradeço a todos pelos pedidos. Pelo carinho. e agora é eu fazer a minha parte como eu sempre fiz. Se dedicar é dar o melhor pra esse manto tão maravilhoso. Obrigado a todos, tá? E vai, Corinthians. Tamo junto. Marinho, esse é figura carimbada no time do Santos. Uma das maiores figuras do futebol brasileiro. Quis pagar uma de âncora no Jornal Nacional virou o William Bonner por um dia. Vamos acompanhar o Marinho. Ah, Marinho. Boa noite. Meu nome é William Bonner. O ex-jogador Edmundo também entrou na brincadeira. É, animal. Animal. O Edmundo tinha um molejo dentro do campo pra passar pelos rivais, hein? Mas e o molejo dele dançando agora no Tik Tok? E o Neymar tava naquela resenha com seus parceiros e mostrou pra rapaziada quais os truques pra dar um perdido na esposa. Vamos acompanhar o Neymar. Veja aí. Mozão, você tá onde? eu tô no autódromo assistindo a Fórmula 1. Mentira, você deve estar no bar com seus amigos. Eu juro, amor. Então prova agora. Ufa, então tá bom, amor. Se divirta, tá? Um beijo. Tá bom, amor. Um beijo, tá? Te amo. Tchau. Mas Neymar ficou viciado no aplicativo e até sobra um pouco de filosofia. Oi, eu sou o Gui. Ué, que Gui? O Guiado por Deus pra te fazer feliz, R.S. É, o garoto tá empolgadão, hein? Tá dando até receitas como o pessoal pode se relacionar, né? Eu não sei. A vida dele não foi muito boa com relação a relacionamento, não, hein? Vejam aí. Aí a pessoa chega comigo e fala tu dá tanto conselho de namoro porque tu não namora? Vai com calma, pô. Que treinador não joga. Jorge Jesus e Flamengo. Boa sorte pra ele aí na carreira dele em Portugal e boa sorte também ao Flamengo que vai ter que seguir a sua vida. Por que ele foi embora, Espímpulo? A informação que eu tenho é que ele tomou um chega junto da esposa e da família que se não voltasse pra Portugal porque o que estava acontecendo no Rio ele não precisava voltar mais. Se fosse pra aceitar a proposta do Benfica teria aceitado antes. Mas isso a gente vai falar ao longo da jornada nos programas da Jovem Pan porque agora é o esquenta a Jovem Pan você sabia que homem também chora? Lógico. Né? Porque quando perde é um grande amor. Então. E foi assim com Jorge Jesus e a Boleirada. A ver se eu consigo me aguentar, né? Eu também sou muito sentimental. É a nossa despedida. Vocês são um grupo maravilhoso mas um grupo maravilhoso porque vocês estão num clube maravilhoso. Não é só jogadores que contam não é só treinador que contam. Toda a estrutura que usei este clube está no caminho certo pra não parar mais no leito. Vocês são a mola real do clube é verdade mas isso só se consegue com um trabalho de muita gente. E aqui está uma demonstração do que é este clube e o que é que vai ser este clube no futuro. Ninguém mais vai parar o Flamengo porque o Flamengo vai ser imparável. A todos vocês muito obrigado. Espímpulo hein fala poderemos ter um cara novo no Flamengo no comando do Flamengo hein tem vejam só novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar fim de papo Márcio Espímpulo acabou está dando a nossa hora Espímpulo vem aí a jornada esportiva da jovem me anuncia meu garoto no AM no FM no FM no YouTube com imagem no Panflix em tudo em todas as plataformas você pode curtir o jogo do São Paulo Futebol Clube diante do Bulgri Campino na Vila Belmiro São Paulo e Guarani e no mesmo tempo estaremos transmitindo no YouTube no canal Jovem Pan Esportes Corinthians e Oeste estarem nessa também aqui na Jovem Pan Fim de papo Espímpulo estou feliz de ter voltado estava pendurado em mim meu garoto estou feliz de ter voltado eu também estamos juntos aqui e vamos vencer a pandemia a vacina vai chegar Favara andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar Fim de papo grande abraço rapaziada frango salada e caminhada agora quer ver que a gente vai ficar mais bonito vai apagar vai apagar tudo aqui vamos fazer a mágica tchau esquenta Jovem Pan